Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero. Lembrando, inscreva-se aqui no YouTube e siga a gente lá no Instagram. E bate o sininho aí também que isso me ajuda demais. Bom, eu tenho gravado alguns vídeos falando sobre poupança versus um bank, poupança versus banco inter e sempre pontuo, olha, esse produto é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, esse produto não é coberto. Eu vou explicando isso tudo, né? E algumas pessoas têm vindo nos comentários falando, tá, mas quanto cobre? Até quanto cobre? Paga mesmo? As pessoas também perguntam uma coisa que é interessante, né? Eu soube que o fundo cobra um valor, mas que ele não tem esse dinheiro em caixa. Como é que vai funcionar se um dia der problema? O meu dinheiro tá seguro ou não tá seguro? Então, nesse vídeo eu vou responder tudo o que você sempre quis perguntar sobre Fundo Garantidor de Crédito, mas não tinha um economista particular pra te responder. Então vamos lá. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? Ele é uma entidade privada, não é pública, criada em 1995. Era um momento conturbado pros bancos, eu me lembro disso perfeitamente. Infelizmente, porque isso denuncia a minha idade, mas eu me lembro. E aí, hoje são 231 associados. Quem são os associados? Bradesco, Itaú, Caixa e Sociedade de Crédito Hipotecário. Então assim, os próprios bancos são os associados. E eles contribuem e juntam um dinheiro ali todo ano que fica parado. Parado pra quê? Pra socorrer uma instituição se ela precisar. E também pra dar um pouco de liquidez, tá? E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque acabou de sair um relatório, tá aqui na minha mão. Eu li ele todo, eu vou deixar o link na descrição, com os números atualizados. Então eu tô aproveitando pra tirar a dúvida e passar os números pra vocês. Então vamos lá. Primeiro de tudo, quanto o Fundo Garantidor de Crédito tem hoje em caixa, tá? Então o fundo tem 73 bilhões de patrimônio, ele cobre 2,2 trilhões e tem 50 bi de liquidez imediata. Então, por exemplo, se um banco tiver 1 bilhão em problemas e precisar desse valor, né? O banco for liquidado e precisar de 1 bilhão, o Fundo Garantidor de Crédito não tem problema nenhum em ir lá e cobrir. E eu vou citar dois casos do ano passado reais de valores razoáveis que em pouquíssimo tempo o Fundo Garantidor de Crédito cobriu. É importante você ficar nesse vídeo até o final pra ver. Então eu já expliquei quando foi criado o fundo, quem são os associados, e eu quero explicar pra vocês os motivos desse fundo existir, tá? Então vamos lá. Se esse fundo não existisse, eu, por exemplo, não sei se eu iria preferir manter o meu dinheiro aqui em alguns bancos pequenos e médios, ou se eu só ia investir em bancos grandes. Afinal de contas, eu não ia querer correr o risco até um determinado valor de um banco pequeno e médio. Então o Fundo Garantidor de Crédito, ele ajuda você a ter confiança no sistema financeiro, em boa parte do sistema financeiro. Ajuda você a não sentir necessidade de mandar o seu dinheiro pra fora do país. Ajuda você que tem 100 mil reais a não querer deixar o seu dinheiro no colchão em casa, porque você sabe que existe uma entidade privada cobrindo. Então assim, eu acho sim que apesar dele não ter todo o valor, a ideia deles é de conseguir ter em caixa 2,5% do valor que eles cobrem, então tá dentro do esperado, eu acho interessante. E eu queria pontuar aqui agora, e eu vou ler, não porque eu não saiba, mas porque eu acho importante, vale o que tá escrito, o quanto o fundo cobre em que situações. Então vamos lá. Limite, 250 mil por CPF ou CNPJ em cada instituição. Teto de 1 milhão para garantias pagas à mesma pessoa física ou jurídica em um período de 4 anos a contar do primeiro recebimento. Então vamos lá, eu vou citar aqui alguns exemplos. 250 mil por CPF ou CNPJ. Isso significa que se você tem 250 mil no Bradesco, no saldo em conta corrente, e der algum problema, Deus me livre, o fundo garantidor de crédito vai lá e vai te pagar. Agora, se você tiver 1 milhão e meio no Bradesco, você só vai receber 250 mil. Mas, se você tiver 250 mil no Bradesco e 250 mil no Itaú, o fundo garantidor de crédito vai lhe pagar os dois. Isso até 1 milhão. Então, muito simples. 250 mil por CPF, pra você, por instituição, e 1 milhão no total. Agora, sobre os 4 anos, vamos pontuar uma coisa. Imagine que você tinha lá 250 mil num banco. Esse banco quebrou esse ano, né? Imagina que você é esse azarado aí, pelo amor de Deus, nem curta esse vídeo se você é azarado. Quebrou esse banco esse ano. Esse seu limite de 1 milhão coberto pelo fundo garantidor de crédito cai pra 750 mil até o final de 4 anos. Então, você tem 1 milhão por 4 anos. É muito simples, é muito difícil isso acontecer, pode acontecer, mas é uma forma do fundo também se proteger. Então, eu vou deixar aqui na descrição também a explicação. Vou tentar colocar a imagem aqui pra vocês, mas eu acho que não tem tanto mistério. E, por último, eu queria falar de dois casos que aconteceram ano passado, né? Porque muita gente quer saber o seguinte. Tá, mas se o banco quebrar, eu vou ficar sem o meu dinheiro? Quanto tempo vai demorar? Então, nós vemos dois casos ano passado. Eu tô aqui, eles estão no relatório, tá? E um deles é o Banco Neon, tá? E o prazo foi de 14 dias. E o valor de 68 milhões. E nós também tivemos ano passado o caso da Domus Companhia Hipotecária, que houve o pagamento da garantia, iniciado já com 15 dias, num total de quase 100 milhões de reais. Então, a gente vê aqui que o fundo pagou mais de 150 milhões de reais, num prazo aí de mais ou menos 15 dias. Então, eu acho que é uma coisa super razoável. Isso me dá muita segurança. E faz com que eu faça uma pergunta pra vocês, tá? Antes de eu fazer a pergunta, eu queria só deixar uma coisa clara aqui. Esses 250 mil por instituição, vocês têm que tomar cuidado pelo seguinte. Porque os produtos que o Fundo Garantidor de Crédito cobre, isso eu também vou deixar aqui na descrição, né? E dentre eles, os mais importantes são saldo em conta corrente, saldo em poupança, CDB, LC e LCA. E tem outros produtos, mas esses são os que o pessoal aqui mais utiliza no canal, né? Os 250 mil, eles são incluindo juros. Então, se você tem um CDB de 250 mil num banco e tá tranquilo, que o Fundo Garantidor cobre, mas com os juros isso vai aumentando, você vai ter um problema. Então, cuidado. Quando você investe em algum local e que você tá investindo, mas tá meio que numa muleta do Fundo Garantidor de Crédito, você tem que lembrar que vai incluir os juros. Então, a minha sugestão, pelo menos é o que eu vou fazer, é o seguinte. Sempre que eu investir em algum lugar, que eu tenho certo receio, um máximo aí de 200 mil reais. Por quê? Pra que tenha um espaço de 50 mil juros. Porque se eu tiver 300 mil, eu só vou receber 250. Se não ficou claro, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Mas a minha pergunta é a seguinte. Se o Fundo Garantidor de Crédito é tão eficiente assim, pra ressarcir os investidores, e ele cobre os bancos pequenos e médios brasileiros, você, eu quero que você responda pra mim o seguinte. Prefere comprar um CDB de um banco grande ganhando 100% do CDI, ou prefere, já que o fundo garante até 250 mil, investir num banco pequeno ou médio e ganhar 105, 107, 110% do CDI? Entenderam a pergunta? Se o Fundo Garantidor cobre o CDB, você prefere um bancão ficar mais seguro, ganhando pouco, ou um banquinho ganhando muito, mas se der algum problema, o fundo cobre. Então, responde essa pergunta aqui nos comentários. Eu vou perguntar lá no nosso grupo do Telegram também, vou botar o link aqui, porque eu fiquei muito curioso se as pessoas estão investindo em bancos pequenos e médios contando com o Fundo Garantidor de Crédito. Então é isso. Gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho